Desde que começou o conflito na Ucrânia por causa da invasão russa, o mundo está em alerta total. Além de causar dor e sofrimento, para quem mora naquela região, o impacto para a economia mundial é uma realidade. Dólar, petróleo, bolsas, tudo acaba sofrendo mudanças com esse cenário. Aqui no Brasil, o cenário não deve ser diferente do restante do mundo. Nos últimos dias já vimos, por exemplo, o aumento do barril do petróleo, que ultrapassou os 100 dólares. Alimentos também devem subir. O economista Júnior Figueiredo fala das consequências que isso trará para o mundo a curto e médio prazo. Toda vez que tem estabilidade, a gente tem agravamento de todos os fatores, principalmente na parte econômica. A gente não tem certeza de preços, a gente tem só incertezas e tudo isso faz elevar. Na dúvida, os preços se elevam. Então vamos ver agora se isso não vai escalar ainda maior para outros países e a nível mundial. E também com a questão de agora a energia nuclear envolvida. O gerente desse posto de combustíveis confirma a expectativa de alta dos preços. Provavelmente é uma expectativa de alta. Devido agora aos preços do petróleo estar subindo em 10%, provavelmente se assinaliza uma alta no combustível. Por outro lado, o Brasil está atraindo investidores por ser um país de baixo risco. É muito bom a gente ter investimentos internacionais aqui no Brasil aumentando esses investimentos. Mas a grande questão é, será que isso vai perdurar? Será que vai ser só para um breve momento? E a população? O que acha desse conflito? O que isso pode impactar diretamente na vida das pessoas? Tudo vai subir, tudo vai aumentar. Tudo gera retorno do petróleo. Já subiu bastante, né? E agora então? Então é na agropecuária, alimento, tudo vai subir. Vai sentir no bolso? Com certeza. Vai influenciar na vida de todo mundo, do mundo inteiro, principalmente na parte econômica. Tirando a parte que a gente fala das vidas que estão sendo perdidas, famílias separadas por causa dessa guerra. Mas a parte econômica é que mais nós vamos sentir a longo prazo.